Natanzin Nós não vale não Nós é tiração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Nós é tiração Bota tudo dentro sim Bota, bota sentimento não Então bota Se bota, bota Bota gostosinho Bota, bota Bota o Natanzin Bota, bota Bota gostosinho Bota, bota Bota o Natanzin Cacai Pedrinho Cante se a esquece As novinha tudo louca quer se dar pro chefe Virando gente que nós sai Sabe o que o sonho cai demais Ô Natanzin De menor me ver no tipo GTA Aflito comigo não tem hora pra acabar Jujim de trono, solto na costela Solta a palma rabo, dei o nadim Veio do empurro pro zero de cima Tocou o tempo punk pelo palmazinho Veio da cachorrada, sigo namorada Nada de santinho Mas não vale nada Com nós é viração Bota, bota tudo dentro sim Bota, bota jogada não Nós é viração Bota, bota tudo dentro sim Não falta sentimento não Mas bota, bota, bota Bota gostosinho Mas do bota, bota, bota Bota, bota Do nadazinho Bota, bota, bota Bota, bota Bota gostosinho Jardacinho, de menor vivendo, tipo GTA Jardacinho Devagar, meu filho, avança aí